Assim como o dia de ontem, nesse segundo dia do vestibular, é aqui na frente do centro de tecnologia que a concentração de vestibulandos é maior. O pessoal se reúne aqui para revisar matéria, para conversar. Agora há pouco tinha um pessoal cantando, com músicas de motivação. Hoje o tempo está bem mais aberto, o sol tem algumas aparições, então estamos com 24 graus de temperatura e é isso aí, aqui é onde a concentração de alunos é maior. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre esse segundo dia de vestibular. Vitória Londero para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014.